Música Muito bem pessoal, terça-feira 4 de junho, 7 e 1 da manhã estamos começando o nosso glorioso Desperta de hoje. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí, muito obrigado às pessoas que já estão comentando no nosso chat. Este programa está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8 de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, o contexto e com o contexto das notícias, e também fazendo uma leitura crítica da imprensa, que é sempre importante, que é o que o nosso povo gosta. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram, e também nos canais do Eduardo Moreira, do Leandro Demori e do ICL Notícias lá no YouTube. Se você está no YouTube, por gentileza, faça aquela sua maratona diária, se puder, ativa o sininho, inscreve, deixa o like, o que mais que a gente faz de me dar 3, pula 7 ondas, come 4 sementes de uva e o que mais? Torce para o Flamengo, não. Torce para o Flamengo também, tá bom, tudo certo. Torcer para o Grêmio, aliás, hoje tem Grêmio na Libertadores, né? Hoje o Grêmio define a sua vida na Libertadores, eu infelizmente estarei voando, acho que vou conseguir pegar uma conexão e assistir o jogo no aeroporto, vamos ver se vai dar certo. Espero, espero que dê certo, toda sorte do mundo para o nosso glorioso Grêmio, que está gremizando o Paraná, sim, o Grêmio está jogando no Couto Pereira, o Paraná está sendo totalmente gremizado, o Grêmio já é o principal time do Paraná, podemos dizer assim. Será? Agora os meus amigos paranenses vão ficar todos muito bravos comigo. Não, não é, muito obrigado. Aliás, o pessoal do Coritiba, né, que cedeu o Couto Pereira, você olha pela televisão, parece o Estádio Olímpico, eu fiquei vendo. Aliás, vocês já viram o documentário sobre o Galvão Bueno que está rolando por aí? Tem um documentário, é, tem um documentário bem bom do Galvão Bueno que está rolando por aí, feito pela Globo até, mas tem umas partes bem críticas assim. E aí tem um momento lá, acho que é o terceiro ou quarto episódio, que tem todo aquele episódio que virou, ei Galvão, vai tomar não sei o quê e tal, né? Teve um momento assim, né, cala a boca Galvão e tal. O Galvão ficou abalado naquela época lá, foi morar na França, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem um momento que mostra um jogo que o Galvão está fazendo no Olímpico, Grêmio e São Paulo pela Libertadores, e o Galvão vai ler um negócio ao vivo, não sei o quê, ele começa a ler e no fundo tem, ei Galvão, vai tomar não, não, não. E eu estava naquele jogo, então possivelmente estava gritando inclusive para o Galvão ir tomar aquele lugar. Espetacular, Galvão, desculpa aí, com todo o respeito, né, mas a torcida tem direito de fazer o seu protesto. Eu pude ouvir a minha voz em couro lá, glorificando o querido Galvão Bueno, maravilhoso. Maior narrador do Brasil, né, com todas as vênias possíveis, né. Tem gente que gosta de outros narradores e tal, mas acho que o Galvão é o cara que realmente o marcou. Mas eu fiquei dando risada sozinho quando eu estava assistindo, porque eu estava naquele jogo, jogo de Libertadores, que o Grêmio chegou na final e perdeu para o Boca Juniors, porque não tinha como ganhar daquele time do Riquelme, né, era um time maço. Eu fui para a final, aliás, a gente tomou 3x0 em Buenos Aires, e aí tinha os cartazinhos, né, 3x1, eu acredito. Eu acreditei também, não deu certo, mas o importante na vida é acreditar, né. Muito obrigado também para quem nos acompanha pela TV aberta e pelo rádio. Nós estamos ao vivo em duas emissoras de televisão e duas emissoras de rádio, então se você quiser assistir a este programa pela TV ou ouvir pelo rádio, sem gastar a sua caríssima e mal funcionante internet, você pode nos acompanhar lá na Bahia pela TV Kirimure, em São Paulo pela TVT e em São Paulo também por duas emissoras de rádio. Muito obrigado à parceria do pessoal da Rádio Brasil Atual e também a quem nos ouve na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vamos lá, gente. A gente tem bastante coisa aqui no programa hoje, principalmente a situação do aeroporto de Porto Alegre. Olha, ninguém está acompanhando esse caso como nós estamos aqui no ICL. Isso eu posso garantir para vocês, tá. Ontem saiu a notícia de que o aeroporto vai voltar a funcionar só em dezembro. Dezembro. Vocês imaginam uma capital do tamanho de Porto Alegre que depende do aeroporto. Porto Alegre só tem um aeroporto, não é como São Paulo, tem dois aeroportos. Até três, se você contar Viracopos, que fica próximo ali também. Porto Alegre tem apenas um aeroporto, o aeroporto Salgado Filho, o aeroporto está fechado, a previsão de retorno é só em dezembro. Por enquanto, alguns poucos voos estão sendo feitos na base aérea de Canoas, que é ali próximo de Porto Alegre. Eu estou atrás dessa história desde o começo, porque o aeroporto de Porto Alegre é uma concessão. É a famosa PPP, Parceria Público-Privada. Ou você pode usar esses P's para outras coisas também, né? Parceria Puta Que Pariu também, sei lá o que é o nome dessas parcerias. E a gente vai mostrar como funciona uma PPP no Brasil, como funciona uma concessão no Brasil, né? É o privatiza que melhora. E tem gente que vai falar, não, mas não é privatização, é concessão. É você entregar, sim, a administração de um bem que era público para entes privados. Na prática é uma privatização. Agora, não é privatização quando a coisa dá ruim. E a gente vai mostrar aqui, conseguir acesso ao contrato da concessão e a pólice de seguro. Sim, o aeroporto tem um seguro. O concessionário, que é a empresa Fraport, que é uma empresa privada que pertence, uma boa parte dela na Alemanha, é de ações free float, que chama, né? Ações que estão no mercado, cerca de 30%. Mas uma parte grande da companhia Fraport, ela é do estado onde está a área de Frankfurt. Então é como se fosse assim, nós concedemos o aeroporto do estado do Rio Grande do Sul para o estado de Frankfurt, entendeu? Nós privatizamos publicamente, né? Eu fico imaginando, por que será? Por que será que para um estado da Alemanha é interessante a gestão de um aeroporto no Brasil e para um estado do Brasil não é interessante a gestão de um aeroporto no Brasil? Será porque nós somos um bando de idiotas? É possível que seja isso, né? É bem possível. Então, vamos lá. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Vou dar o histórico. Por que o aeroporto está parado? As perguntas que nós mandamos para a empresa Alemanha Fraport na semana passada, na reunião de acionistas, nós conseguimos mandar três perguntas. Vocês viram no programa ontem aqui. E agora, vamos dar andamento a esse caso, porque a gente vai mostrar aqui o contrato de concessão para mostrar quem deveria ser responsável por cuidar do aeroporto e retomar as operações, quem deveria pagar isso. Será que somos nós, população civil, o povo do Brasil, o contribuinte, ou será que é a Fraporta? Ou será que é a asseguradora, porque era obrigatório pelo contrato de concessão que a Fraporta tivesse seguro? Então, hoje aqui eu vou mostrar a pólice de seguro. Sim, conseguimos a pólice de seguro. Não foi nem muito difícil não, tá? Se tivesse interesse da imprensa, que tem mais recursos, mais repórteres, se tivesse interesse, essa matéria já teria sido dada umas duas semanas atrás. Como aparentemente ninguém está se interessando pela história, porque deixa assim, vamos lá que o governo federal vai botar um dinheiro, vamos isentar o ICMS, o governo estadual bota um dinheiro também, vamos livrar a empresa disso. Parece que está rolando um negócio um pouco isso, né? Com a desculpa, ah, mas assim que é a concessão. Então ninguém vai discutir a concessão, a concessão não se discute. Então é o seguinte, nós vamos mostrar como é uma concessão, para que vocês que estão assistindo a esse programa possam entender se nós queremos esse tipo de concessão no Brasil. Se essa concessão é benéfica para quem vai usar o aeroporto, se essa concessão é benéfica para o contribuinte do Rio Grande do Sul, se esta concessão é benéfica para o país, para o Brasil, para a sociedade civil, para nosotros, nosotros, que vamos pagar a brincadeira, né? Não, mas tem que fazer, porque assim é a concessão. Então vamos discutir como é que é a concessão. A gente vai entender aqui como funciona a concessão. Vamos explicar como funcionam as concessões, e aí a partir disso vocês podem formar o próprio juízo de valores, né? Não estamos pregando aqui nenhum tipo de quebra de contrato, por enquanto, nada disso. Nós vamos explicar como funciona uma concessão. Que basicamente, quando a coisa está dando certo, os lucros vão para o bolso da Fraport. Quando a coisa começa a dar errado, quem vai pagar sou eu, é o Jimmy, é todo mundo aqui que está aqui, é você que está assistindo esse programa, tá? É assim que funciona a concessão. Ah, mas foi assinado. Bom, então a gente vai discutir por que é que foi assinado, por que é que foi feito desse jeito, por que é que é feito desse jeito no Brasil. Não parece, não parece algo que é bom para a sociedade civil. Afinal de contas, a minha vida inteira, eu e várias pessoas pegamos voos em Porto Alegre, enquanto era administrado pelo poder público, para vários lugares e nunca tive nenhum problema recorrente, grave, no aeroporto de Porto Alegre. Depois que passou para a concessão da empresa privada, não notei nenhuma imensa diferença no aeroporto de Porto Alegre. Fizeram uma área nova lá e tal, não sei o quê, mas continuam voando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Buenos Aires, para Portugal, como se fazia antes, com as mesmas empresas que operavam antes, com os mesmos aviões, não se nota. É porque tem um Starbucks agora ali, então está muito melhor, agora tem um Starbucks. é dane-se o Starbucks, não estou nem aí para o Starbucks. Então a gente vai colocar aqui os pontos, vamos mostrar, melhorar para a população civil depois da concessão de forma substancial. Nossa, antes era um aeroporto horrível, não tinha como pegar voo, estava sempre com problema, não sei o quê. Não é o caso, não é o caso mesmo. Se fosse o caso, não teria problema nenhum a quem falar. O Salgado Filho nunca teve problemas graves para você pegar o voo pelo Salgado Filho. Eu já voei um milhão de vezes pelo Salgado Filho. Nunca foi uma grande questão, sempre foi um aeroporto ali, charmoso, um aeroporto pequeno, fácil de se organizar e tal. Não havia uma grande questão. Nossa, é um aeroporto que não funciona. Nós realmente somos um bando de ananá que não conseguimos tocar um aeroporto. Nós precisamos dos alemães para tocar esse aeroporto. Não era o caso. Então qual a grande vantagem da concessão? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui quem leva as vantagens da concessão do aeroporto para a gente fazer um exemplo aqui para todo mundo tentar entender como funcionam essas parcerias públicos-privadas, as concessões. Vamos lá então para o iclnoticias.com.br. Inscrições para o Enem 2024 vão até o próximo domingo. Atenção se você tem que se inscrever no Enem ou inscrever alguém da sua família, dos seus contatos próximos, dos seus amigos, o seu enteado, o seu sobrinho, o seu neto. As inscrições vão até o próximo domingo. Lá na capa do iclnoticias.com.br o portal de notícias do ICL tem tudo o que você precisa saber com o link correto para a inscrição porque ontem nós mostramos aqui tem sites falsos por aí onde as pessoas estão usando, depositando o Pix dos R$80 na inscrição e o Pix está indo para golpistas. Então atenção, não aventure-se pela internet, vá lá para o iclnoticias.com.br, pegue esse link e manda para as pessoas porque aqui temos os links seguros, bonitinho, organizadinho aqui com o link da página do participante e um passo a passo para fazer a inscrição. É fácil com esse passo a passo, está tudo organizadinho, tudo printadinho, olha aqui que beleza, né? Grande serviço do iclnoticias.com.br para vocês. Notícia sobre saúde, câncer de pulmão, o novo medicamento impede a progressão em 60% dos pacientes. Estudo considerado extraordinário foi apresentado na conferência da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, também publicado lá pelo iclnoticias.com.br. STF marca julgamento da revisão do FGTS para 12 de junho, também aqui para a gente entender, né? O STF vai decidir se a utilização da TR, a famosa TR dos bancos, a taxa referencial, na remuneração das contas vinculadas ao fundo é constitucional ou não, isso aqui pode impactar na grana que você tem no seu FGTS. Então atenção, matéria importante também, se você quer entender o que vai acontecer no STF em relação ao seu FGTS, está lá no iclnoticias.com.br. O Senado deve votar hoje, nessa terça-feira, o texto que retoma a taxação das compras internacionais até 50 dólares. Essa é a grande polêmica no Brasil nesse momento, não é bobagem, porque isso aqui pega milhões de pessoas, isso aqui tem vários desdobramentos, vários desdobramentos. Não é uma coisa simples da gente analisar, não é só a gente analisar do ponto de vista, poxa, agora a pessoa que quer fazer a comprinha lá vai ser prejudicada, porque isso aqui envolve também várias fraudes fiscais que estão sendo perpetradas no Brasil, várias lojinhas abertas no Brasil inteiro de pessoas que montam lojas, fazem compras em série de até 50 dólares nas Shopee da Vida, Shein, não sei o que, e trazem para o Brasil como se fossem pessoa física, não pagam imposto, colocam esses produtos no mercado e acabam quebrando a concorrência porque tem condição de vender o produto muito mais barato do que o concorrente que está lá trabalhando certinho pagando imposto e também grandes redes tipo o Véi da VAM, mas não é o Véi da VAM, mas assim, tipo o Véi da VAM, não posso falar que é ele, o Luciano Hang, a família Hang, mas assim, tipo ele, assim, sabe? Também há uma suspeita forte no Brasil, inclusive já falado pelo ministro Haddad na semana retrasada quando foi até a Câmara numa sessão que foi convidado para prestar esclarecimento sobre a política brasileira, o Haddad fez o exemplo lá de um empresário que faturou milhões no Brasil fazendo importações fake, fazendo de conta que era para consumo próprio, CPF, e colocando esses produtos no mercado, então é um tema complexo. Qual a grande questão disso? Eu espero que seja estratégia e não por acaso, né? A Câmara aprovou. Projeto do filho do Arthur Lira, tá? Isso aqui não é o Lula, mas é claro, né? Se você vai ver nos youtubers da vida aí, a foto que tem é a do Lula, né? Porque o pessoal ou é ignorante ou é só ideologia mesmo, né? Molecada micreiro e pessoal de game, né? Boa parte dessa galera aí, vocês já viram onde é que foi parar esse negócio, né? Então tudo vira o Lula. É a ideia fixa do Lula. Gente, o projeto não é do Lula, tá? Não é do Lula. Se fosse, a gente estaria falando que não tem problema nenhum. Mas não é. Não é. Na prática, não é. Foi inserido um jabutizeira, uma jabutizeira num outro projeto que não tinha nada a ver com isso pelo filho do Arthur Lira. Quem aprovou foi a Câmara com votos da extrema-direita, dos bolsonaristas, de todo mundo votou a favor desse negócio. Votou a favor de taxar você, tá? Micreiro, gamer, todo mundo que compra a brusinha da Shein, né? No que me incluo também, né? Todos nós aqui comprem de vez em quando um negocinho lá pra uso pessoal, não pra revender no mercado. Obviamente, isso aqui é um projeto dos deputados da direita do Brasil, tá bom? Pra você não ficar espalhando porcaria no seu canal de YouTube e colocando a foto do Lula que o Lula não tem absolutamente nada a ver com esse negócio. Espero que seja uma estratégia e se for, é uma estratégia ótima. Parece, parece que o governo tá aprendendo o jogo que é feito hoje principalmente pra divulgação nas redes sociais. O Lula disse que vai vetar isso aqui, tá? Então, atenção, o Senado vai votar hoje a ver como será a votação. Depois vai pra mesa do presidente Lula. O Lula disse que vai vetar esse negócio. Então, eu espero que, se for a ideia de vetar mesmo, vete e faça muito marketing do veto pra ver se o pessoal do YouTube aí, desses canais aí, forçadamente, pela imposição dos fatos, tenham que admitir que o Lula vetou o negócio e não foi o Lula que criou, porque por enquanto a tal da narrativa tá pra outro lado. Pode voltar pra Câmara ou pro Senado, podem derrubar o veto do Lula, mas aí vai ficar nas costas do Pacheco, do Lira, do filho do Lira, dos Bolsonaro, da direita, que tá querendo aprovar esse negócio aqui. Como eu disse, não é uma coisa simples, não é que quer taxar só a pessoa que quer comprar o negocinho lá, o... não é que é que eu comprei pro meu filho esses dias, a pastinha pra guardar a cartinha, Pokémon, não é só pra isso, né? Vai taxar essa pessoa também. Mas não é só isso, envolve uma série de coisas, fraude fiscal, concorrência desleal, uma série de coisas, uma confusão esse negócio. Então, a ver como é que anda isso aqui no Senado a partir de hoje. Olha, o ICL protocolou no Banco Central um pedido de informações sobre o relatório Focus, a notícia que a gente deu na semana passada, o Edu Moreira fez aqui uma denúncia importante, a gente tá tentando, como dizia um amigo meu, clarificar os dados, né? A gente tá tentando esclarecer os dados. Aliás, ex amigo meu, porque não é mais meu amigo essa pessoa também, mas tudo bem, mas já foi também, mas também já não é mais. Esclarecer os dados pra entender como é feito o relatório Focus, né? O relatório Focus é o relatório que é feito aí sobre as perspectivas da economia, que é opiniões que são dadas por agentes do mercado, agentes financeiros, bancos, corretores, e tal, não sei o que, anônimo, é anônimo. Então você vai lá e você fala o seguinte, nossa, eu tenho interesse em bagunçar o mercado, em deixar as águas mais sujas aí pra parecer que a economia tá uma porcaria, pra mostrar que a coisa vai mal, porque eu tenho posições que me interessam ganhar alguns milhões de reais na piora da economia. Então como é anônimo, eu vou dizer que a inflação no próximo semestre ela vai a 8%. Faz sentido? Não faz, mas faz sentido pra mim que vou ganhar dinheiro com isso. Então a gente tá tentando entender quem faz essa, quem manda esses dados. Quem são esses anônimos? Quem são os felizes anônimos do relatório Focus que influenciam na taxa Selic, na discussão pública, nos debates na Câmara, nas notícias que são publicadas pela imprensa e assim por diante. Portanto, ontem protocolamos um pedido de informações ao Banco Central pra que os anônimos do relatório Focus apareçam. Por que anônimo? Por que tem que ser anônimo? Por que as corretoras quando fazem as mesmas projeções, por exemplo, pra Bloomberg, que é uma empresa privada. A Bloomberg é uma empresa privada que vende dados econômicos para o mercado e que tem também site de informação econômica. Esses mesmos agentes econômicos quando dão as suas opiniões pra levantamento que é feito pela Bloomberg, dão a luz do dia colocando seus nomes. Por que pra Bloomberg a luz do dia e para o relatório Focus anônimo? Então a gente tá tentando, vamos tentar entender, vamos ver se essa coisa anda. Espanha decide bloquear ferramentas eleitorais no Instagram e no Facebook. Nossa, ditadura do xandão. Ah, não, é na Espanha, não é no Brasil. A Agência de Proteção de Dados da Espanha decidiu suspender temporariamente dois produtos da Meta, empresa dona do Facebook, que foram desenvolvidos para serem implementados nas próximas eleições europeias. As ferramentas poderiam ser usadas no Instagram e no Facebook. De acordo com a Agência de Notícias Reuters, as ferramentas Election Day Information e Voter Information Unit são acusadas pela agência de potencialmente violar o regulamento de proteção de dados espanhol. O processamento de dados previstos pela Meta seria contrário à regulação espanhola de proteção de dados e no mínimo violaria os princípios de proteção de dados da legalidade, minimização de dados e limitação do período de retenção. A Espanha tem uma lei de proteção de dados, como nós temos no Brasil também, e o medo era que o Facebook soubesse, por exemplo, o caminho que estavam tomando os eleitores ou até mesmo o resultado das eleições antes da população espanhola. É uma maravilha, né? Ai, o Xandão, porque não sei o quê. Chile entra na denúncia contra Israel em Haia por genocídio. O governo chileno liderado por Gabriel Boric anunciou que se juntará a África do Sul na denúncia contra Israel por genocídio. Em um discurso ao Congresso chileno no sábado à noite o presidente Boric revelou que o Chile formalmente apoiará a queixa apresentada na Corte Internacional de Justiça. O movimento do Chile amplia a pressão internacional sobre Israel que enfrenta acusações de crimes em sua ofensiva em Gaza. Para Boric, os palestinos estão vivendo uma situação humanística catastrófica que requer uma resposta firme da comunidade global. Ele declarou que o Chile apoiará o caso da África do Sul contra Israel com base na Convenção de Genocídio da ONU. Após a decisão dos sul-africanos de lançar a denúncia, a Corte Internacional de Justiça em Haia já estabeleceu medidas emergenciais contra Israel, solicitando ações para evitar genocídio exigindo o fim imediato da ofensiva em Rafah, no sul de Gaza, para onde Israel mandou as pessoas que seriam um lugar seguro e depois bombardeou inclusive um campo de refugiados. No entanto, após a decisão de maio, Israel lançou uma operação resultando em mais de 200 mortos inclusive em campo de refugiados. A entrada do Chile marca o primeiro país sul-americano a se juntar formalmente ao caso. Enquanto isso, o Brasil, sob o governo Lula, declarou apoio ao pleito sul-africano, mas ainda não aderiu oficialmente à denúncia. Boric expressou indignação com as ações desproporcionais contra civis palestinos, destacando a gravidade da crise humanitária em Gaza. Como fica agora as pessoas que falaram que não é genocídio, que não sei o quê? Cada vez mais difícil de defender a posição. Lá no iclnoticias.com.br também a notícia anterior dos nossos amigos lá no diário docentrodomundo.com.br Marinha, áreas afetadas por PEC, a PEC da privatização das praias, são pilares essenciais para a soberania. A Marinha do Brasil se posicionou ontem na segunda-feira sobre a proposta que transfere a propriedade de terrenos do litoral brasileiro do domínio da força da Marinha para estados, municípios e proprietários privados. Disse a Marinha em uma nota. Essas áreas são pilares essenciais para a defesa da soberania nacional, desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, tendo em vista a diversidade de ecossistemas, a importância das atividades econômicas relacionadas aos ambientes marinho e flúvio lacustre, além da necessária proteção do litoral do Brasil. A Marinha se posicionou sobre o assunto depois que a PEC voltou a ser discutida agora em maio no Senado, uma proposta levada adiante, claro, pelo Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro tem os seus interesses lá em Angra dos Reis e não sei mais aonde, nas praias aí. Segundo a Marinha, o debate sobre o tema é importante. A Marinha reitera que as dimensões continentais do Brasil e complexidade da sociedade requerem um amplo debate em torno do tema a partir da participação de toda a sociedade, a fim de garantir a análise pormenorizada de aspectos regionais que permitam o tratamento diferenciado e inclusivo além do enfoque estratégico da soberania nacional. Isso aqui está causando o maior burburinho e na verdade vai passar em tese as áreas da Marinha para Estado, município e para privados. Os privados que estão próximos da areia, da faixa da Marinha, muita gente fala eu não posso nem fazer melhorias aqui, eu não posso construir nada porque não é meu. Sim, não é seu. Não é seu. Não devia estar ali, inclusive. Então, essa é a grande discussão que se faz hoje no Brasil esperando que não passe esse negócio. Para quem quiser saber sobre uma aula de privatização de praias privadas, a Agência Pública publicou isso aqui ainda lá em 2017 uma reportagem que está lá no site da Agência Pública em Angra dos Reis uma aula sobre praias privatizadas para você entender como é. Aqui a matéria é publicada pelo repórter Rogério da Flon que infelizmente o da Flon já faleceu faleceu uns dois anos atrás no Rio de Janeiro uma matéria super completa alguém lembrou disso aqui lá no Twitter eu acabei trazendo pra cá pra quem tiver quiser ter uma ideia como é que é uma área privatizada se você pode entrar na areia ou não spoiler não pode funcionários demitidos após visita de Bolsonaro processam a Embaixada da Hungria que matéria da Juliana da Alpiva lá no iclenoticias.com.br assinado pela Carla Gamba a repórter dois funcionários da Embaixada da Hungria demitidos após a repercussão do episódio que o Bolsonaro foi dormir lá na Embaixada acionaram a Justiça do Trabalho no Distrito Federal em busca de direitos trabalhistas que não teriam sido devidamente cumpridos após as demissões entre eles está o pagamento de verba recisória a que tinham direito como o fim do contrato pô mas os caras não sacaram nem a FGTS dos caras que foram demitidos né Embaixada da Hungria ainda no iclenoticias.com.br Rivaldo Barbosa o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro preso por conta do crime da Marielle diz que existiu suspeita sobre os brasão em 2018 quando aconteceu o crime mas ele não apurou a suspeita matéria assinada pelo Igor Melo em depoimento a Polícia Federal o delegado Rivaldo Barbosa ex-chefe de Polícia do Rio afirmou que o nome dos irmãos Domingos e Chiquinho Brasão entrou no radar da Polícia Civil entre um e dois meses depois da execução da vereadora Marielle Franco a coluna teve acesso com exclusividade ao termo de depoimento do delegado colhido na segunda-feira pela Polícia Federal Rivaldo Barbosa está preso sob acusação de ajudar no planejamento da morte de Marielle e do Anderson Gomes apesar de relatar que o delegado Giniton Lages sua indicação pessoal para comandar a investigação trouxe na época a informação de que os Brasão estariam envolvidos no crime um ou dois meses depois do assassinato ele não soube explicar o Rivaldo Barbosa porque a conclusão da primeira fase do inquérito em que Rony Lessa foi indicado como executor seguiu em uma direção oposta o relatório final de Lages aponta que Lessa cometeu um crime de ódio eu lembro disso eu lembro exatamente disso ou seja o Lessa matou a Marielle porque não gostava dela isso essa foi a motivação que foi encontrada pela Polícia Civil na época todos os jornalistas que cobriam esse caso chamaram isso de ridícula aliás fomos ridicularizados por outros colegas jornalistas vocês são muito radicais a polícia apurou vocês querem achar os mandantes esse pessoal se esquece das coisas mas a gente não esquece segundo o Rivaldo contou no depoimento ele ouviu sobre um possível envolvimento do desbrasão entre abril e maio de 2018 em reunião com o Geniton Lages e o general Richard Nunes que era então secretário de segurança do Rio durante a intervenção federal decretada por Michel Temer apesar de não tido acesso aos autos Geniton lhe indicou que representava por diversas cautelares em detrimento de Chiquinho Brasão e Domingos Brasão disse Rivaldo questionado pela polícia federal ontem sobre o motivo pelo qual o inquérito seguia a linha de um crime de ódio ele jogou a responsabilidade em Geniton Lages o declarante Rivaldo Barbosa diz que esta pergunta deve ser direcionada ao Geniton Lages em sua colaboração premiada o ex-PM Rony Lessa assassino confesso afirma que Rivaldo atuou em conluio com os irmãos Brasão desde o planejamento do crime e na condição de chefe de polícia usou seu poder para obstruir as investigações ou seja está jogando a bomba no colo do delegado que ele próprio escolheu na época braço direito de Rivaldo participou de operação em que miliciano o acusou de extorsão o policial o policial civil Rafael Aurélio de Macedo Lopes tido como um dos homens de confiança do delegado Rivaldo Barbosa participou de uma operação em 2012 pela qual o miliciano Orlando Curicica acusava Rivaldo de extorsão a informação consta no depoimento também do do Rivaldo Barbosa que foi obtido com exclusividade pelo ICL Notícias essas duas notícias estão publicadas claro lá no iclnoticias.com.br reportagem importante da agência pública relacionada a isso também Marielle Milícias e Mais relatório de inteligência da intervenção militar do Rio de Janeiro sumiu vejam que coisa curiosa isso aqui o resultado da investigação da polícia federal sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco lembrou uma antiga pergunta aqui na agência pública se o Rio de Janeiro na época passava por uma intervenção militar na segurança pública lembram o Temer decretou a intervenção no Rio de Janeiro assumiu lá o Braga Neto Braga Neto vice do Bolsonaro depois e colocou como secretário de segurança pública o Richard Nunes então o Rio de Janeiro quando a Marielle foi assassinada estava na mão de militares beleza? o que as forças armadas descobriram sobre o crime sobre grupos milicianos e outras facções criminosas que operavam no estado na época a agência pública descobriu olha só que informes relatórios e outros documentos de inteligência produzidos pelos interventores militares do Rio de Janeiro em 2018 não existem nos arquivos públicos e que nem mesmo as autoridades parecem saber totalmente o que foi descoberto à época ou seja as informações segundo denúncia da agência pública desapareceram por que desapareceram o que estava lá e quem poderia ser incriminado nesse momento do avanço real das investigações em relação a esse crime isso a gente ainda não sabe a reportagem completa está lá na agência pública ainda no clnoticias.com.br diretor da Brasil Paralelo criou o fórum XAM que promovia crimes de ódio reportagem da Amanda Aldi a repórter da agência pública o cidadão Conrad Escortiapino um dos executivos mais importantes da produtora de direita Brasil Paralelo foi um dos criadores do 55XAM um fórum de discussões online que ficou conhecido por ser um dos primeiros e um dos maiores do país de acordo com a agência pública o Escortiapino da Brasil Paralelo que aliás a Brasil Paralelo está aí no mainstream media principalmente no Rio Grande do Sul agora fazendo parceria com o fórum do não sei o que com fronteiras do pensamento os lugares que eram blindados por essa turba toda já foram totalmente poluídos também o vice-prefeito de Porto Alegre é da Brasil Paralelo então por aí a gente vai vendo como a coisa se espalhou o Escortiapino faz parte da diretoria do Brasil Paralelo desde 2020 ele é Chief Technology Officer o que é Chief Technology Officer? o chefe dos computadores será que é isso? tem um nome em português para isso? para quem não entende as coisas? ele é responsável pela área de tecnologia do site de aplicativos da empresa que segundo a própria possui mais de 400 mil assinantes o fórum online que foi criado criado por um dos principais executivos da Brasil Paralelo se tornou conhecido por abrigar conteúdo enquadrável como criminoso em março de 2019 neste fórum quando cinco alunos e duas funcionárias foram assassinados em uma escola em Suzano em São Paulo este fórum publicou louvações aos atiradores lamentando que eles não tenham matado mais pessoas e colocou para tocar automaticamente no site uma música sobre um jovem que atira em colegas o fórum online que foi criado pelo fulano esse do Brasil Paralelo abrigou também por um tempo um outro fórum chamado Dogolachan que chegou a ser um dos locais mais inóspitos da internet brasileira um de seus criadores foi condenado a mais de 40 anos de prisão por associação criminosa divulgação de imagens de pedofilia racismo coação incitação ao cometimento de crimes como estupro feminino e terrorismo após anos de ameaças e perseguições contra a professora Lola Aronovich por integrantes deste fórum online em 2018 foi sendo sancionada a lei Lola que permite que a Polícia Federal investigue casos como esses na internet então aqui estamos no Brasil Paralelo isso aqui não é a minha opinião não é o que eu acho isso aqui é um fato este cidadão que é um dos principais executivos da Brasil Paralelo que hoje o vice-prefeito de Porto Alegre que está lá é da Brasil Paralelo a Brasil Paralelo faz parceria com a RBS no Rio Grande do Sul que é a retransmissora da Globo e com o Fronteiras do Pensamento para trazer pensadores para o Rio Grande do Sul está aí emaranhada na política do Estado fazendo a cabeça de muita gente temos aqui uma matéria importante vocês não acham que é uma matéria importante me parece que seja uma matéria bastante relevante publicada pela agência pública vamos lá rapidamente então lixo gerado por cheia no Rio Grande do Sul chega a 47 milhões de toneladas o Fantástico percorreu os municípios mais afetados pela chuva e mostra a importância de decisões rápidas para evitar que o lixo se acumule e prolifere doenças de pulmão segundo os cálculos que foram feitos pelo especialista ouvido pelo Fantástico já gerou mais lixo a enchente no Rio Grande do Sul do que o bombardeamento em Gaza eu não sei exatamente como se calcula isso porque não se tem acesso pleno a Gaza mas enfim dá para imaginar porque mesmo repórteres experientes como é o caso do Ian Boechat repórter brasileiro fotográfico que cobre guerras pelo mundo já esteve em várias áreas de conflito zonas de conflito zonas de bombardeadas o Ian Boechat esteve no Rio Grande do Sul e ele próprio declarou que a paisagem é pior do que a paisagem de guerras porque nas guerras mesmo que você tenha uma destruição em massa como você tem em Gaza várias áreas elas são destruídas parcialmente no Rio Grande do Sul várias áreas foram destruídas totalmente você tem uma perda total dos móveis dos bens da cama televisão geladeira então você vai acumulando de fato muito lixo bom gente vamos lá para o caso do aeroporto de Porto Alegre primeira notícia que saiu ontem aeroporto Salgado Filho deve reabrir na segunda quinzena de dezembro dezembro nós teremos aí mais de um semestre de um dos principais aeroportos do Brasil fechado fechado eu não vou entrar na discussão sobre o quão fácil ou difícil é reabrir um aeroporto porque fácil não deve ser tá bom fácil não deve ser você tem que refazer pista estrutura recomprar equipamentos tem equipamento que é sob medida que tem que ser calibrado que não sei o que que você não vai achar na comprinha abaixo de 50 dólares da Shopee beleza não é essa a questão questão número 1 eu não imagino não imagino o aeroporto de Miami Malpensa em Milão Charles de Gaulle o aeroporto de Frankfurt que possa ter sofrido uma inundação como sofreu de Porto Alegre ficar de maio a dezembro fechado eu não consigo imaginar pode acontecer nunca aconteceu tá nunca aconteceu e vários desses aeroportos já tiveram problemas nevasca inundação aeroporto de Frankfurt foi inundado também no ano passado inundação parar por nevasca ter que ser fechado pra ser retomado primeiro eu não imagino esse tempo todo são tempos que as empresas privadas tratam assim com a gente como assim tempos latino-americanos né vocês não tem tanta pressa né vocês não precisam não precisa disso imagina né não é Frankfurt não é Milão não é o aeroporto de Paris não é o aeroporto de Londres é o aeroporto de Porto Alegre problema de vocês dane-se vai a pé tá vai a pé vai é gaúcho vai de cavalo precisa viajar pro México vai pro seu cavalo vocês não tem cavalo vai de cavalo precisa de avião pra quê né então vai voltar só em dezembro tá dezembro o aeroporto internacional volta a funcionar na segunda quinzena de dezembro após ser fechado devido às inundações isso aqui reportagem da agência Brasil aí temos questões eu tô me batendo em relação a isso porque é o seguinte o aeroporto de Porto Alegre hoje é operado por uma empresa privada chamada Fraport a Fraport é uma empresa que tem ações na Bolsa na Alemanha é um dos grandes sócios é uma dessas é empresas de investimento esses fundos né e o sócio majoritário é o estado se não me engano é o estado de Hesse né é o estado onde fica Frankfurt pode pesquisar rapidamente pra mim qual o estado onde está localizado Frankfurt na Alemanha tá mas é uma espécie de Rio Grande do Sul da Alemanha tá então primeiro nós privatizamos entre aspas um aeroporto do estado do Rio Grande do Sul para um estado da Alemanha tá a gente tem cara de otário mesmo né por que é que um estado alemão consegue tocar um aeroporto e um estado brasileiro não consegue a gente é assim a gente nasceu incompetente a gente é burro a gente não consegue por que que o aeroporto funcionava antes da concessão e continua funcionando agora questões que ficam no ar mas tudo bem foi feito o termo de concessão Afraporte não está fazendo absolutamente nada né aliás começou a se mexer essa semana tá começou a se mexer Hesse né o estado de Hesse muito bem começou a se mexer essa semana nós mandamos perguntas para Afraporte na semana passada porque teve a reunião de acionistas em Frankfurt e nós conseguimos através do Niklas Franzen que é um jornalista colega alemão que fez a ponte entre o ICL e os acionistas críticos que é um grupo de pessoas que compra pequenas participações de empresas para poder justamente participar da assembleia de acionistas e fazer as perguntas incômodas que ninguém faz nós mandamos perguntas que foram respondidas pela Afraporte então estou falando aqui de informação oficial não é o que eu acho informação oficial a Afraporte falou que não estava trabalhando no escoamento da água do aeroporto de Porto Alegre ao contrário do que fez em Frankfurt quando teve uma inundação porque em Frankfurt o aeroporto é deles em Porto Alegre não é deles então danem-se vocês porque o aeroporto não é meu o aeroporto só me interessa quando ele está funcionando quando ele não está funcionando não é problema meu essa foi a resposta claro né com linguagem burocrática clássica de empresas eu estou aqui simplificando mas a resposta é essa tá gente não vamos drenar o aeroporto porque o aeroporto não é nosso essa foi a resposta na prática por que não estão drenando o aeroporto também segundo a Fraporte porque não dava pra drenar não dava pra você botar bombas ali porque toda a região estava inundada o que é mentira é mentira desmentido pelos fatos porque quatro tratores de produtores de arroz foram colocados lá pelos produtores e começaram a esvaziar tirar água do aeroporto e colocar no rio Gravataí que fica ali do lado tá então era possível sim esvaziar o aeroporto tanto era que os arrozeiros foram lá pra começar a esvaziar o aeroporto então a Fraporte não se mexeu porque não quis tá não se mexeu porque não quis e aí tá uma briga porque quanto mais o aeroporto fica fechado mais as pessoas vão ficar putas com quem quem que as pessoas vão culpar gente a pessoa lá sabe o que é Fraporte o cidadão lá sabe onde é que fica Frankfurt o cidadão lá tem noção de alguma coisa não as pessoas vão culpar quem o genérico governo não é não é isso que vai acontecer de quem a culpa do aeroporto não ser reaberto do genérico os políticos então é uma crise fácil pra Fraporte ela opera o aeroporto enquanto o aeroporto está funcionando ela obtém lucros com o aeroporto o aeroporto de Porto Alegre é um aeroporto lucrativo e está no balanço da Fraporte que eu acessei também tá na internet é só lá olhar ah mas tem que ver se dá lucro sim dá lucro no aeroporto sim dá lucro milhões de reais de lucro lucro para a Fraporte que já foi pro balanço da empresa já saiu do Brasil e já foi pra Alemanha tá porque é isso que fazem com o nosso dinheiro aqui né recolhem o meu dinheiro da tarifa que eu pago no aeroporto quando eu pego o voo lá e mandam pra Frankfurt isso é a concessão que foi feita o dinheiro não fica no Brasil vocês entendem né como funciona o negócio beleza o aeroporto ficando parado vai estourar na conta do governo dos políticos né do Brasil o genérico Brasil é o Brasil realmente não tem jeito o aeroporto não volta ah no Brasil porque lá em Frankfurt alagou o aeroporto em três dias tava funcionando mas no Brasil bom as pessoas não sabem o que é Fraporte então vamos lá eu folhei o contrato de concessão que é o mínimo que dá pra fazer eu acho que se tivesse assim uma vontadezinha jornalística outros meios de comunicação que tem mais dinheiro influência acesso repórter editor produtor poderiam ter feito isso não fizeram motivo eu não sei cabe a vocês imaginar então eu fui ler isso aqui ó é o contrato de concessão feito pela ANAC para os alemães da Fraporte está escrito aqui ó concessão para ampliação manutenção e exploração a palavra é boa né porque a concessionária vai explorar o aeroporto mesmo de fato do aeroporto de Porto Alegre salgado filho o que é que diz o contrato pra gente entender quem é responsável por retomar o aeroporto nesse momento o que que é a Fraporte gente a Fraporte está parada bracinho cruzado tá foi lá olhar o asfalto foi lá olhou é o asfalto realmente está esfarelando o asfalto é isso que a Fraporte está fazendo por enquanto né está lá varrendo os negócios sim retomada mesmo não está trabalhando tá o que é que quer a Fraporte ou que o Estado banque o Estado diga-se de passagem você tá então ou que você pague você pague pra reconstruir o aeroporto ou que tenha aumento de tarifas então a Fraporte pode reconstruir mas tem que ter aumento de tarifas então que você pague o aeroporto ou que se aumente o prazo de concessão fala-se inclusive de aumentar o prazo de concessão pra 20 anos a mais o prazo de concessão já é de 25 anos então eles querem ficar explorando tá aqui no contrato tá não sou eu que estou inventando não tá aqui ó eles querem ficar explorando o aeroporto de Porto Alegre por 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 45 anos então é você que paga também então a Fraporte deu 3 opções pra nós sociedade civil a gente pagar é a opção número 1 a gente pagar é a opção número 2 e a gente pagar é a opção número 3 essas são as 3 opções que estão na mesa pela empresa beleza o que é que diz o contrato gente vamos para o contrato que é o que importa dos riscos da concessionária seção 2 do contrato tá tem uma seção aqui chamada 2 quais são os riscos da concessionária que é a empresa Fraporte observando o disposto blá 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 constitui riscos suportados exclusivamente pela concessionária empresa Fraporte tá bom quais são os riscos por exemplo ocorrências de eventos de força maior ou caso fortuito o que é um evento de força maior uma enchente por exemplo isso é considerado inclusive por seguradores seguradoras como eventos de força maior eventos de força maior tornado guerra tá pandemia tanto é que depois da pandemia os seguros para esse tipo de equipamento começaram a prever claramente que não se cobre pandemia então se você tem lá um seguro para um aeroporto como o de Porto Alegre e você tem em determinado momento o lucro o seu lucro cessa porque o aeroporto teve que ser fechado por conta de pandemia as seguradoras já colocam expressamente depois da pandemia que não cobrem esses custos tá então isso é um evento de força maior que está nos riscos da empresa que opera o aeroporto isso aqui está escrito em contrato o que mais tem no contrato galera a empresa está a par presta atenção que está escrito no contrato de concessão a empresa Fraport declarou em contrato que foi assinado com a ANAQ que ela está a par da situação geológica do aeroporto tá ela está a par diferente da prevista para execução das obras salvo no tocante ao item não sei o que que não exclui isso aqui então a empresa ela sabe sabe da situação geológica do aeroporto para assumir o aeroporto isso aqui está no contrato isso aqui está assinado pela empresa a concessionária também empresa Fraport ela declara que por contrato tem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta e assinatura do contrato de concessão então ela sabe a situação geológica do aeroporto ela tem por obrigação assumir os riscos por eventos de força maior ou fortuito como o caso de guerra enchente tornado biriri baroró e ela está ela tem pleno conhecimento dos riscos e ela levou os riscos em consideração ao assumir esse negócio isso está no contrato da Fraport com a ANAC e aí o que é que a empresa tem que fazer para assinar esse contrato ela é obrigada por contrato a apresentar a ANAC apresentar a ANAC a comprovação de que ela está pagando um seguro para o aeroporto então esse contrato não se assina se a empresa privada concessionária não fizer um seguro para o aeroporto porque tem que ter seguro se estragar o maquinário se estragar a pista se não sei o que se ficar sem operar tem um seguro isso é comum desse tipo de contrato e esse comprovante os boletos o boleto mesmo o boleto vou mostrar aqui para vocês o boleto tem que ser mandado para a ANAC rotineiramente para comprovar que o seguro está sendo pago caso isso não seja feito a concessionária pode ser punida multada e no limite perder a concessão tá bom porque isso é uma condição do contrato é obrigatório ter seguro muito bem o que mais tem no contrato os seguros tá contratar e manter em vigor durante todo o prazo da concessão a pólice de seguro com vigência mínima de 12 meses que garantam garantam o que? para que serve o seguro galera? para que o aeroporto continue funcionando é para isso que serve o seguro beleza? os seguros cobrem danos causados aos bens móveis e imóveis que integram a concessão nos termos do contrato incluindo danos decorrentes do caso fortuito ou força maior ou seja você tem que fazer um seguro para que o aeroporto continue funcionando e o seguro precisa precisa cobrir danos decorrentes de casos fortuito ou força maior o que é força maior? guerra, enchente furacão, tornado não sei o que exceto as coisas que são excluídas expressamente pelo seguro então o seguro tem que ser feito e o seguro tem que dizer olha eu cubro tudo isso aqui mas isso 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 não tá bom? e aí por que que isso isso e isso não? porque se eu tiver que cobrir isso vai ficar mais caro tem segurador que nem faz e tem segurador que pode fazer mas olha se eu tiver que cobrir por exemplo invasão alienígena né olha invasão alienígena eu não cubro se começar o independência day os caras estacionar a nave em cima do aeroporto e fume na aeroporto isso eu não cubro tá expresso no contrato aí a Fraport pode dizer não mas eu quero que você cubra o independência day eu quero que você cubra a invasão alienígena ah então custa mais caro tá bom? é assim que funciona a negociação entre o segurado e o segurador beleza? mas por contrato por padrão exceto ser excluído pelo contrato o seguro precisa cobrir eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior como enchentes beleza? então aqui está o seguro aqui está a pólice do seguro vocês não vão conseguir ler né não dá pra ler nem se você pegar ela na mão porque é um monte de letrinha pequena aqui está a pólice do seguro aqui em cima galera olha só tá o boleto famoso boleto né tá aqui o boleto do seguro estão vendo aqui boleto do seguro chube seguros do Brasil o número do boleto biriri barata tudo aqui né já foi espécie de quitação em moeda quanto custa? custa 1 milhão 153 mil 262 reais com 27 centavos isso aqui é uma parcela né parcela 1 vencimento 30 do 13 de 2024 veja isso aqui é atualíssimo tá pra pagar no Itaú se não pagar tem igual o seu boleto lá que você fez um boleto mesma coisa está aqui o boleto do seguro tá bom? isso aqui é enviado pela Fraporte para a ANAC isso aqui a gente está publicando aqui pela primeira vez o que é que o seguro fala sobre enchente? vamos lá então vamos para o que interessa aqui então tudo bem já entendemos que a Fraporte é responsável por cobrir eventuais prejuízos em casos de força maior ou coisas fortuitas que acontecem tá bom? é a responsabilidade da Fraporte a Fraporte declarou que estava ciente dos riscos que ela corre ao assinar o contrato a Fraporte declarou que está ciente da situação geológica do aeroporto o que é situação geológica? é onde o aeroporto está instalado onde ele está instalado o que tem em volta tem mar em volta? não ah, então não tem risco de maremoto não tem risco de tsunami ah, tudo bem vamos excluir tá numa região que tem tornado tufão? aparentemente não então sabemos ah, está numa região cercada por água com rio dique não sei o que sim essa é a situação geológica do aeroporto da qual a Fraporte declarou em contrato estar ciente beleza? obrigada a fazer um seguro o que diz o seguro? e aí eu vou colocar isso aqui vou esperar que as autoridades se movimentem porque a imprensa mainstream media tradicional eu já vi que não vai se movimentar não vai ler a pólice de seguro não vai fazer essa matéria porque até agora não fez né? e se vai fazer agora vai ter que dar crédito aqui ao ICL porque quem está fazendo é a gente está aqui a pólice de seguro vamos lá quatro vezes a palavra enchente é citada na pólice de seguro bora lá riscos excluídos do seguro excluídos isso aqui é uma cláusula padrão, tá? cláusula padrão riscos excluídos prejuízos não indenizáveis bens não compreendidos no seguro tá? então além dos riscos excluídos este seguro não cobre o seguro que a Fraport fez com uma empresa privada de seguros que era obrigada a fazer não cobre qualquer parte do estabelecimento segurado aeroporto salgado filho inclusive ao seu conteúdo por inundações ou alagamento causado por transbordamento de rios ou enchentes mesmo que estes eventos sejam consequentes dos riscos amparados por essa cobertura primeira citação então fala que claramente o seguro não cobre enchente primeira citação segunda citação inundação não cobre inundação ou alagamento causado por transbordamento de rios ou enchentes que aconteceu em Porto Alegre transbordou o rio causou uma enchente segunda cláusula padrão a cláusula 2 da pólice de seguro ela não cobre não cobre inundações de rios ou enchentes terceira citação e aí que eu vou pedir para que as autoridades olhem com lupa o seguro porque o primeiro responsável por retomar o aeroporto de Porto Alegre é a Fraporte não sou eu está em contrato é a Fraporte não é você não é o governo do estado não é o governo federal é a empresa a empresa para dividir o prejuízo de uma eventual catástrofe como essa ela tem um seguro o seguro na sua cláusula padrão diz que não cobre mas mas é importante olhar com lupa esse seguro atenção Ministério Público de Contas atenção Tribunal de Contas do Estado atenção é é Controladoria Geral da União porque esse contrato foi feito com a ANAC condições especiais para o seguro de alagamento ou inundação condições especiais riscos cobertos prejuízos indenizáveis e bens cobertos esta cobertura garante até o limite da indenização as perdas e danos materiais causados diretamente ao estabelecimento por alagamento ou inundação conforme definidos nessas condições definições alagamento o que que é entrada de água no local de risco devido ao acúmulo ocasionado por aguaceiro tromba de água de chuva resultante da obstrução ou insuficiência de esgotos galerias pluviais e desalgadores públicos item B enchente então na cláusula padrão diz que não cobre nas condições especiais para o seguro diz que cobre enchente tá aqui ó enchente cobre enchente segundo as condições especiais quarta citação e última condição especial número nove condições especiais para o seguro de equipamentos eletrônicos riscos cobertos prejuízos indenizáveis e bens cobertos então a seguradora responderá até o limite da indenização ela paga ela paga por enchentes inundações e alagamentos então é o seguinte meus camaradas temos um contrato entre um ente privado e o estado brasileiro neste contrato o ente privado chamado fraporte diz que está a par da situação geológica do aeroporto que sabe dos riscos que correm que é responsável em casos de força maior ou casos fortuitos que é o caso de uma enchente por exemplo uma guerra etc para diluir o seu possível prejuízo e também por força de contrato porque era obrigada a fazê-lo ela contrata um seguro aqui está a pólice do seguro o seguro por padrão diz que não cobre enchente mas o seguro traz duas condições especiais que são citadas nominalmente aqui no seguro onde diz que são riscos cobertos prejuízos indenizáveis e bens cobertos em casos de enchente está aqui a palavrinha enchente está escrito enchente é preciso que o poder público olhe para estes contratos para que eles possam ser no mínimo contestados eu não estou aqui dando nenhuma decisão final se a seguradora é obrigada ou não eu não sou o poder judiciário eu não sou o controle da União eu não sou o TCU eu não sou o Ministério Público de Contas agora não pode a sociedade brasileira dar de barato que vai ter uma negociação aqui rápida esquece o contrato esquece a pólice de seguro vamos pagar aqui tá bom o governo federal vai dar um dinheiro aí o fulano vai dar o ICMS não precisa pagar a gente não pode vamos lá para a papelada moçada para que serve a papelada está aqui o caso para a FAPOT é cômodo fazer isso aqui é cômodo cruza os braços deixa as pessoas sem voar usa a base aérea de canoas ou seja enquanto não pode voar no Salgado Filho está usando um equipamento público que é uma base aérea não precisa fazer manutenção não precisa fazer nada quem faz a manutenção sou eu é você porque é a gente que paga aquilo lá também a FAPOT está voando agora numa pista que é paga pelos nossos impostos e se a crise demorar e o aeroporto voltar a funcionar em dezembro em janeiro em julho nunca mais voltar a funcionar a FAPOT sabe que pela pelo fluxo natural do descontentamento humano as pessoas vão culpar quem? o governo o Brasil o Lula o Che Guevara o Mao Tse Tung né o Fidel Castro porque as pessoas nem sabem o que é FAPOT tá espero que os entes públicos que servem pra proteção da sociedade brasileira que servem pros nossos interesses e não pros interesses de uma empresa privada leiam façam o que eu fiz leiam o contrato leiam a pólice de seguro e no mínimo coloque essa pressão e essa discussão sobre a mesa porque senão meus camaradas FAPOT e seguradora vão ficar rindo numa sala enquanto a gente vai pagar essa brincadeira tá bom muito bem tá destrinchado o caso do aeroporto está começando agora esse L Notícias primeira edição muito obrigado pra todo mundo que esteve por aqui hoje nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã ao vivo horário de Brasília um beijo um abraço e tchau a gente está fazendo história construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles mas isso tudo é só o começo porque agora chegou a hora de despertar a hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo a maior casa de espetáculos do Brasil nos dias 14, 15 e 16 de junho anotem na agenda e se preparem mais de 4 mil pessoas juntas participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo ah e vão ter várias dinâmicas também para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e quem sabe fazerem vários negócios você não pode perder essa chance participe do Despertar Empreendedor esse evento único vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil no Em Detalhes de hoje eu converso sobre o projeto de investimento nas escolas cívico-militares o embrião do governo Bolsonaro e que agora está sendo adotado pelo governador de São Paulo o Tarcísio de Freitas vou conversar com a Catarina de Almeida que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília é hoje a partir das 10h30 da manhã depois do CL Notícias primeira edição te espero lá Tchau 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 Tchau